E é isso galera, chegamos a segunda parte desse vídeo Se você veio até aqui, já não esquece de deixar aquele like maneiro Se inscrever lá no canal do YouTube para dar aquela plancha para o canal de Smokin Drives Vai lá na página da garagem1968 Já deixa aquele like também E na segunda parte a gente tem o tatame da The Brothers E um pouquinho mais da nossa nova casa da Smokin, fechou? E daí é que a expressa montrou E é isso, tamo junto Mais um vídeo maneiro Espero que todos vocês curtam E é nóis! Vamos lá Aqui é o quarto do Mutron Quarto do Mutron Top, top, olha lá os boné do Mutron Janela do Mutron, cama do Mutron Ele está reformando o quarto dele Espelhinho que o Mutron tira as fotos assim Quer a gente tirar as fotos assim? Ele é meio viadão, tô ligado Vamos lá, seguimos para mostrar a casa para vocês Que eu prometi, eu vou cumprir Aqui tem o nosso corredor, como vocês podem ver É um corredor, porque a gente corre Mentira Não é um corredor para a gente correr É um corredor para a gente fazer no walk Vamos lá Aqui tem o nosso banheiro Top, top, top Com pano de chão Feito de camisa velha Como vocês podem ver Aqui temos uma flor que eu comprei Eu não sei, esqueci o nome dela Vou botar uma banha nela Tem outra florzinha aqui E esse é o nosso banheiro Aqui nós temos A nossa Big Blaster Full HD Cozinha Aqui é a nossa cozinha Master Top, top Masterchef Blaster Full HD Super fogão do André Onde esse fogão é do André? Ele é de 1970 velho Isso é uma raridade É tipo um Opala Opala quatro boca Vamos para o fundo agora Você viu que tem uma portinha maneira aqui A gente vai para o fundo E o fundo a gente finaliza a house Isso aqui era para estar junto Aqui, para ficar aqui Esse kimono está sujo Mas eu vou lavar com outro tipo de roupa Pronto, está no lugar certo agora Eu não mostrei meu quarto Não mostrei meu quarto E aqui chegamos ao quarto presencial Com o tênis pé contra chulé no chão Eu vou para um aparador Onde está aí o violão do Gu Vou para um aparador Não sei o que eu vou para nesse aparador Essa cama vai sair Vai virar uma cama de casal Ah, essa aqui é uma parte legal De eu mostrar para vocês Do China Terrinha, se eu não me engano Everson Menezes Everson Menezes também 272 do Rafa Fábio Mencarelli Esse aqui eu ganhei O dono da Autogiro Do Alex Gente boa demais Adoro esse boné Rodrigo Elau Elau, eu tive que pedir esse boné para você Uma cota para você me dar Rodrigo Elau Escarazate Fiquei feliz demais com esse aqui Sabe por que esse boné aqui? Esse boné aqui Foi assim, eu falei Betinho, oi meu boné Você está me devendo meu boné Sabe o que ele fez? Tirou da crânio dele E me deu Está aqui Betinho Muito feliz com o seu boné Aqui eu ganhei do Diego O Diego Senna Um amigo Smoke Drivers Radical Show Canto da Arte Esse foi o meu primeiro boné Que eu ganhei Assim, de ganhar Um dos bonés que tem mais Valor simbólico para mim Com certeza Sem dúvida O de 7 e 8 Jiu Jitsu Da The Brothers Da equipe que a gente treina Esse aqui eu ganhei do pequeno Há pouco tempo atrás O pequeno é um lutador Faixa preta do Jiu Jitsu Que trabalha no car Jailson Ele me deu isso aqui E a blusa Polinho Da mesma marca Para combinar E eu fiquei muito feliz Com esse presente E aqui a gente tem A nossa mamãe Que todos os dias Eu agradeço Eu não sou de pedir Eu sou de agradecer Muito obrigado A cada um de vocês Que deixou um like Que se inscreveu Não acreditou no meu trabalho Se eu estou numa casa legal Hoje Uma casa que eu sempre sonhei É por conta de vocês É por conta também Da energia Que todos vocês me passaram O esforço que eu fiz E por todos Que me ajudaram Muito obrigado Segue a terceira parte do vídeo Agora vamos direto Para o tatame Da The Brothers Aquele velho banho Cara, bonitinho Bora, bora Vamos pegar aqui Aquele kit monstro Ó, ó A armadura do pai A armadura do pai Armadura do pai Vamos que vamos O próximo vídeo É já No tatame Da The Brothers Viado Pegamos aqui No tatame Da The Brothers Aqui tem que ser um pouco Mais sério Respeito ao tatame Ali tem o guabinha monstro Ali tem que ser Daniel Ali tem o Daniel Daniel O RG monstro Só me bate Desde o primeiro dia Que eu cheguei Ó o mestre Marco Bell Monstro E o torrinho Esse aqui é o tatame Da The Brothers Tá o guinho ali fora Que tem um Com o GTI Muito louco O Ale Que agora tá casado É outro homem E é isso Tamo junto Velho Vou gravando mais Porque o fubaba é louco Se você grava muito Os caras te batem Tô 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 Tá bom Tô legal? Vou ensinarem que vocês tôn'legal Tô Tô Tôn'legal Nossa, foi esse corpo sagrado Pegou? Pegou Então não vai pegar a vália Não tem problema Vai Vai Tá gravando, vai? Tá E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que todos vocês tenham gostado Foi o primeiro vlog do ano A segunda parte do primeiro vlog do ano E nessa semana vai sair mais vídeos E mais vídeos, a gente tá com a nova campanha Para o novo piloto aqui da garagem 1968 E eu vou acompanhar todo esse processo De novo piloto De levar para o autódromo Levar para tirar a habilitação de piloto Primeiro track day e primeira corrida, fechou? Fora isso vai ter outros vídeos lá na página da garagem Do Opala do Fernando E outros carros que a gente tá mexendo aqui no dia a dia, fechou? E é nóis, não esquece de deixar aquele like maneiro Se inscrever no canal Tamo junto